Olá, produtores! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal. Eu acho que eu nunca vou cansar de agradecer a todos vocês. Estou recebendo tantas mensagens de carinho, de apoio, de incentivo, que só Deus sabe o quanto estou feliz. E hoje, vou compartilhar com vocês um material que recebi por e-mail de uma produção que foi feita por Isabela N, com base no box Maquiagem Artística. Olha só como ficou bacana! Isabela aplicou a técnica da massinha, também conhecida como slug, e o sangue artificial. Parabéns, Isabela! O resultado ficou show de bola! E se você aplicou uma das técnicas que atendeu aqui no canal em alguma produção, manda uma foto no vídeo. Seria legal compartilhar o resultado da sua produção aqui no perfil. Vou aproveitar este momento para lembrar que se você ainda não fez sua inscrição aqui no canal, é só pausar o vídeo e clicar no inscreva-se e já ativa o sininho. Sua inscrição é muito importante. O box que iniciaremos hoje é muito especial para mim. Quando pensei neste projeto, tive vários receios em relação às produções e às continuidades de vídeos. A única certeza que eu tinha era que queria falar sobre o cinema brasileiro, focar mesmo na produção nacional, mostrar que o Brasil tem qualidade cinematográfica. Fazer críticas sobre filmes nunca foi e nunca será minha intenção. Sou formado em cinema e vídeo e sei o que é produzir filmes no Brasil. Vejo muitos críticos falando negativamente sobre as nossas produções. Mas será que alguns deles já tiveram a oportunidade de estar pelo menos em um set de filmagens para entender o que é fazer cinema no nosso país? O Brasil tem muitos filmes espetaculares, muitos realizados com baixo orçamento. E isso não compromete a qualidade da produção, não. Já sabemos quais são as dificuldades que enfrentamos e trabalhamos com elas dentro do nosso planejamento. Acredito que por este motivo as nossas produções são mais realistas. Essas produções possuem uma comunicação que atinge facilmente um grande número de pessoas. É importante pensar na linguagem que será trabalhada em um filme. Imagina cada pessoa saindo do cinema, refletindo sobre um filme que acabou de assistir. Essa reflexão pode transformar o cinema em uma forte arma contra a corrupção, o preconceito ou qualquer outro tipo de assunto. Mas para isso só precisamos abrir o nosso coração para as nossas produções. Tem muito filme bom no circuito cinematográfico brasileiro. Isso sem falar nas séries que estão ganhando cada vez mais popularidade. Mas esse tema vou deixar para um próximo vídeo. A escolha do filme de hoje foi na verdade a minha forma de comemorar o Dia Mundial do Cinema. Apresentando para vocês como o cinema pode salvar e até mesmo mudar a vida de pessoas. Por esse motivo escolhi o filme Na Quebrada. Uma produção de 2014 dirigida por Fernando Grosten, Andrade. Baseado em fatos reais, o filme conta a história de um grupo de jovens de classe baixa que encontra no cinema uma forma de expressar suas ideias e emoções. O elenco formado por Jorge Dias como Gerson, Diana Andrade como Joana e Felipe Simas como Zeca, conta também com a participação de duas atrizes baianas. Emanuele Araújo como Ilana e Jéssica Barbosa como Neide, mãe de Jéssica. O filme que teve como um de seus produtores, Luciano Huck, apresenta várias influências dos movimentos cinematográficos, como o uso da câmera na mão e a sobreposição de massa. Além de relembrar grandes nomes do cinema brasileiro como Mazaroff. Enfim, é um filme muito emocionante e está disponível na Netflix. E em comemoração ao Dia Mundial do Cinema, neste vídeo vou mostrar para vocês a técnica que uso para fazer barbas e bigodes em alguns personagens. Mas antes, vamos chamar a vinheta. Emanuele Araújo 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 Se inscreva no canal 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 E este é o resultado final Nos próximos vídeos desse box Vou trazer para vocês Dicas de como fazer prótese Para caracterização de personagens Então vai se preparando Que tem muita coisa boa rolando Espero que aproveitem bem essas dicas E caso tenha alguma outra técnica Para fazer bigodes ou barba Compartilhe aqui nos comentários Estamos chegando no final deste tutorial Aproveita e já faz sua inscrição E divulga o canal para os amigos Obrigado a todos e até o próximo vídeo Obrigado a todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau